Oi, gurias! Tudo bem? Faz tempo que eu não gravo vídeo aqui, né, nesse cenário, me arrumando aqui com vocês. Faz bastante tempo que eu não gravo nem um arrume-se comigo, um maquia e fala. Mas hoje é um dia muito especial. Eu vou me arrumar agora pro meu casamento civil. Sim, gente. Enquanto eu me arrumo, a gente vai conversando, tá? Então eu já vou começar aqui, senão eu vou ficar duas horas de papo com vocês e vou me atrasar. Então eu já vou colocar o cabelinho aqui pra trás. Mas não vou colocar a faixinha no cabelo pra não marcar que meu cabelo tá molhado. Mas eu vou falando com vocês e explicando por que a gente está casando no civil depois do nosso casamento religioso, né? Muita gente fica assim, nossa, mas por quê, né? Então vamos lá. Então eu vou mostrar pra vocês rapidinho os produtos que eu vou usar pra fazer minha maquiagem aqui, rapidinho mesmo. Não é nada demais, tá, gente? Eu não sou boa em nada pra fazer maquiagem, mas vamos lá. De primer eu vou usar esse daqui da Revlon. E aí, já vamos começar a conversar. Por que que a gente tá casando... Opa! Por que que a gente tá casando no civil depois do casamento religioso? Não sei se vocês acompanharam os vlogs aqui na época de setembro e outubro, mas o Bruno tava viajando, ele tava em Porto Alegre. O Bruno ficou a trabalho quase dois meses fora. Ele ficou um mês e meio, assim, fora daqui do Espírito Santo, né? Pra quem não sabe, a gente mora no Espírito Santo. E aí, quando eu fui dar entrada lá nos papéis do nosso casamento e tal, a moça falou, tem que estar você e o seu noivo pra fazer o pedido da entrada do casamento e tal, porque vocês precisam assinar, precisam, né, falar quem que vai mudar de nome, se é um que vai mudar de nome, se é os dois, ou se ninguém vai mudar o nome. E aí, resumo da ópera, né, que na verdade não deu tempo, assim, do Bruno estar aqui antes do casamento, porque ele tava viajando. Aí a gente falou, ah, então deixa pra gente casar depois mesmo, não tem problema, porque é só, assim, uma formalidade, né? Pra gente o que importa mesmo é o casamento religioso, né? Então a gente falou, ah, vamos casar depois, com calma e tal, então a gente assina os papéis depois. Então vai ser hoje, dia 10 de dezembro, o nosso casamento. A gente casou num religioso dia 16 de outubro, e aí precisa de um tempo, 30 dias pra um documento, 15 dias pra outro documento, então, assim, fica a dica aí, se vocês tiverem um marido que vai viajar também, tem que fazer as coisas assim com 6 meses de antecedência. Gente, vou passar a base, vou passar a base da MAC, essa daqui é a minha do Estúdio Fix, e a minha é na cor N4.75. Esse vídeo vai ser, assim, um arrume-se comigo, conversando, mostrando produto, também vou mostrar um pouquinho da cerimônia, se der pra gravar lá. Vou perguntar lá pro pessoal se pode gravar. E aí depois a gente vai comer fora com um casal de amigos. Porque não tem minha mãe, tem meu pai, tem a família do Bruno, nada aqui, porque, assim, a gente entende que é importante, né, fazer o casamento religioso, no civil, né, claro, mas o que realmente faz diferença pra mim e pro Bruno é o religioso, né, é a bênção de Deus. Eu entendo que, né, aquilo que é ligado na terra, assim, também é ligado no céu, e a gente quer casar no civil, fazer tudo certinho, né, na lei dos homens e na lei de Deus. Então, a gente vai casar no civil certinho, mas pra gente é só uma massinatura de papel mesmo, né. Tanto que nem minha unha eu fiz, gente, esqueci completamente. O Bruno tinha marcado um monte de compromisso pra hoje à tarde, eu falei, amor, pelo amor de Deus, você vai casar de novo? Como é que você esquece? Enfim, e aí eu vou me arrumar pra gente ir lá, vai ser 3 da tarde. Olha que horário ruim pra casar, gente, 3 da tarde. E aí tem que ter as testemunhas juntos, né, e aí vai um casal de amigos nossos, que são os nossos padrinhos de casamento, né, padrinho do casamento civil, que são nossas testemunhas. Então a gente vai encontrar com eles lá no cartório, não, é uma sala de casamento, às 3 horas, porque não tem nossa família aqui, nem nada, né. Até falei pro meu pai hoje de manhã, eu falei, pai, hoje oficialmente sua filha vai ser uma mulher casada. É, outra coisa... Nossa, peguei demais. Outra coisa que eu queria falar com vocês, que tanto meu pai quanto minha mãe nem sabiam que dava pra fazer isso, porque realmente é algo relativamente novo, é que dá para o marido pegar o nome da esposa, assim como a esposa pegar o nome do marido. Então o Bruno, ele vai assinar como basejo também, e eu vou assinar como Dutra, que é o sobrenome dele. Então, o que acontece? Meu pai nem sabia, ele falou, meu Deus, é sério, fico lisonjeado com a escolha do Bruno. Então, por quê? Hoje não precisa mais só a mulher pegar o sobrenome do marido. Dá pro marido pegar o sobrenome da mulher, se a mulher não quiser pegar o nome do marido, então dá pra ser de um lado, dá pra ser do outro, dá pra ser dos dois, ou dá pra ser de nenhum. Ah, não quero mudar o nome, mudar o documento. Não tem problema, fica sem pegar o nome do marido também, não tem problema não. Mas a gente decidiu nós dois trocarmos tudo. Então, eu vou me chamar Tme E, que é S, a Basejo Dutra, e o Bruno vai se chamar Bruno Dutra Barreira Basejo. Entenderam? Só que aí vai ficar o contrário, né? Tipo assim, não dá pra mexer no nome de nascido, claro, né? Então, você só acrescenta no final. Então, o Bruno vai ser Dutra Basejo e eu vou ser Basejo Dutra, né? E aí os filhos, vocês podem escolher, dá pra escolher a ordem que quiser. Se quiser escolher antes o Basejo, antes o Dutra, que antigamente era primeiro o sobrenome da mãe, depois o sobrenome do pai. Hoje não, gente. Hoje, pelo que eu entendi, você pode fazer o que você quiser. E aí a gente, pra nome de filho e tal, aí a gente vai colocar Basejo e Dutra, né? E aí, vamos ver se vai ficar Basejo Dutra, se vai ficar Dutra Basejo. Isso não muda nada, né? Mas vai ter os nossos dois sobrenomes. E aí o Bruno quis pegar o meu sobrenome, pra que a nossa família fique a família, né? Basejo Dutra, ou Dutra Basejo, enfim. Mas que ele também tenha os dois sobrenomes, assim como eu e assim como nossos filhos também terão. E é isso. Então, fica aí a dica pra vocês, que muita gente nem sabia que dava pra trocar o nome. E dá. É de corretivo, gente. Eu tô usando esse daqui da Benefit, que é o Boing Cakeless. Tão me mandando mensagem aqui. É da Benefit. O meu é na cor número 3, pra dar uma clareadinha nessa olheira. E aí depois, 3 da tarde, a gente nem vai almoçar agora, né? Agora é 1 hora da tarde, a gente vai almoçar só depois, porque a gente vai num restaurante com esse casal de amigos e tal. E aí a gente vai num restaurante depois, assim, pra fazer uma comemoração do casamento, né? Pelo menos sair comer, que é isso que importa. E aí a gente vai acabar... Nossa, olha a bagunça que eu fiz. Eu vou usar esse pó solto da Eudora. Nossa, mas eu fiz uma meleca, Jesus. É isso. A gente vai se arrumar, vai lá casar. Tomara que dê pra gravar, porque como a gente não tem nem família aqui, eu queria poder gravar, né? A mulher disse que é bem rapidinho, uns 15 minutos, assim, tipo, a cerimôniazinha em si, né? A cerimônia do civil e tal. Eu nunca fui numa cerimônia civil, eu não sei como é que é. Eu não sei se tem aquela parte de troca de alianças de novo. Se o juiz fala, vos declaro marido e mulher. Então eu não sei como é que é, vamos ver, vamos descobrir juntas aí. Se der pra gravar, eu vou gravar e eu vou colocar um pedacinho aqui no vlog pra vocês também. Porque é aquela história, né? Eu gravo pra mim, mas eu gravo pra vocês e eu gravo pra vocês, mas no fundo eu gravo pra mim. Então, é isso. Vou gravar aí um pedacinho. Vou gravar a cerimônia, né? Porque ela falou que é uns 15 minutos, então. Vou levar o tripé, vou levar a câmera e aí eu vou... O nosso casal de amigos, eu vou pedir pra eles tirarem algumas fotos, porque a gente não tá levando nem fotógrafo, gente. Tipo assim, como falamos, né? O que importa pra nós já foi feito. Então hoje realmente não vai ter nem fotógrafo pra gente registrar, nem nada. Vai ser foto do celular mesmo e tá bom, sabe? A gente tá bem tranquilo, assim, quanto a isso. Ai, deixa eu pegar a minha paleta aqui. Eu vou usar essa paleta aqui da Nina. Se bem que ela tem cores muito fortes, eu vou escolher uma mais clarinha, pera. Não vou escolher a da Nina, gente. Tem cores muito fortes. Vou escolher essa daqui da Colourpop, porque ela tem cores mais clarinhas. Olha, eu adoro esses rosinhas que ela tem aqui. Eu acho que é mais bonitinho, né? Ainda mais porque é um casamento de dia, então eu não quero pesar em nada, assim, sabe? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer um fundinho no olho, só com esse daqui. Gente, eu não sei maquiar. Mas pra vocês verem, né? Não contratei maquiagem, não contratei... Ou não fiz a unha, não contratei fotógrafo. Ah, gente, tá bom. O que importa a gente já tem, que é a benção de Deus. Então o resto é só formalidades. Que eu acho que tem que fazer, né? Tem gente que fala que... Ai, casal no religioso, não precisa casar no civil e tal, né? Principalmente as pessoas, mas esses dias eu vi um story de uma menina, assim, que ela casou na igreja e ela falou que, na opinião dela, não acha tão importante casar no civil. Eu acho importante casar no civil, sim. E também acho importante, principalmente, casar no religioso. Então a gente faz os dois. Agora, gente, eu vou usar essa sombra aqui, ó, mais brilhantezinha. Só pra dar um brilhinho, sabe? Fazer a sombra mais rosa mesmo hoje. Até porque é três da tarde, né, gente? Nem dá pra fazer muita coisa. Não vou usar nem cílio posti, isso, nada, tá, gente? Até porque eu nem sei botar essas coisas difícil aí. Ó, dá uma boa, numa esfumadinha aqui em cima. E deu pra bola. Gente, vou fazer um contorninho. Aquela que falou que não ia passar brilho, né? Passei só um tiquinho de brilho, só na pálpebra móvel mesmo, sabe? Só um tiquinho, até com o dedo mesmo eu passei. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu quero fazer o rumi-se comigo completinho, sabe? E aí depois eu vou deixar um pedacinho do vídeo do cartório. Tentando fazer um contorninho aqui, ó. Mas também não quero nada que fique pesado, não. E um blush. Vamos de blush. Cortei o cabelo, gente. Tá muito melhor pra arrumar, mas fácil, sabe? Nossa, eu tô amando. Passar esse blushzinho aqui da quem disse Berenice. E eu passei o Hula da Benefit pra fazer o contorno. Ó. Gostei, gente. Ó o brilhinho, dá pra ver? Em cima do olho, só um pouquinho. Agora eu vou pegar uma máscara de cílios e o meu... O meu potinho. Eu nem fiz a sobrancelha, gente. Meu Deus, não fiz nada. Porque eu vou viajar essa semana, então eu falei, ah, vou fazer antes de viajar. Esqueci. Tinha que fazer pro casamento. Vou usar essa pastinha aqui, ó, gente. Da Avon. Eu adoro essa pastinha. Ela é muito boa pra fazer a sobrancelha, mas eu vou tentar deixar com um aspecto bem natural. Ó. Claro, né, preenchi. Mas vou tentar deixar mais naturalzinha. Aparecendo os pelinhos mesmo, sabe? Prontinho, gente. Fiz a sobrancelha. Agora eu vou fazer o rímel. Passar o rímel. Vou usar esse Femme Extreme do Boticário. Ixi. Acho que eu vou pegar uma com uma cerda menor, que essa aqui não vai dar, não. Eu vou pegar um pincel mais seco. Esse aqui tá muito novo, ó. Já rebocou aqui em cima. Esse tá muito novo. Vou pegar esse daqui, meu, da Avon, que tá mais seco. Acho que não vai rebocar tanto. Esse da Avon, gente, eu amo. No Limits aqui. Passei o rímel. Depois eu só tiro o rebocadinho. E agora eu vou passar um balme. Mas é só pra hidratar o lábio que vai ter que ficar de máscara, né? Não vou ficar com esse batom rosa, não. Vai ter que passar máscara, vai ter que ficar de máscara mesmo. Então, gente, agora eu vou só secar o cabelo, que eu vou ficar de cabelo solto mesmo. Não vou fazer nada. Eu ia fazer cacho, mas pensei, ah, nas minhas fotos do pré-casamento eu fiz cacho. No meu casamento eu fiz cacho. Falei, quer saber? Dessa vez eu vou de cabelo liso. Então eu vou lá secar o cabelo rapidão. E aí eu tenho só escova secadora mesmo pra dar uma alinhada nele. Já volto. Agora eu vou escolher o perfume. E não tem muito segredo, gente. Toda vez que tem um evento especial, alguma coisa muito marcante, eu uso esse perfume. Que é o meu perfume preferido da vida. Que é o 212sexy da Carolina Herrera. Eu amo esse perfume. É o meu preferido. Teria muitos outros aqui. Esse daqui é muito gostoso também, do Boticário. Tem muitos perfumes aqui, né? Como vocês podem perceber. Mas esse daqui é o meu preferido. Eu não fico sem esse daqui. Então com certeza esse vai ser o escolhido de hoje. Já tô aqui de vestido. Já vou mostrar o vestido pra vocês. Aí. Cinco e uma. No braço. Eu sempre passo o braço assim. Diz que não pode, né? Mas eu passo mesmo assim. Ó. Ficou assim. Passando um braço no outro. Meu cabelo. Vou jogar aqui pro ladinho. Vai ficar assim. Você tem que dividir melhor aqui. Tipo assim. Vou levar o tripé. Nossa, tá estourando pra vocês aí, né, gente? Deixa eu escurecer vocês um pouquinho. Aí. Ó. Eu vou mostrar o vestido agora. Pronto, gente. Claro que eu não vou de chinelo de dedo, né? Mas eu vou com esse vestidinho. É o mesmo vestido que eu usei pra fazer as fotos de pré-casamento. Já deixei o tripé aqui no meio da escada pra eu não esquecer de levar. Minha cara é essa aí, esquecer de levar as coisas. Então, esse daqui é o vestidinho. É aquele que eu comprei. Mostrei pra vocês que eu comprei pra... Pro nosso... Pras fotos de pré-casamento e tal. Então, é vestidinho branco, né? Como é casamento. Queria ir de branco. O Bruno também vai com a mesma roupa que a gente fez as fotos. Porque, como a gente falou, é só assinar um papel, né? E é isso, gente. Vou lá. Vou colocar minha sandalinha. Vou com uma sandalinha branca também. Claro que não vou de chinelo. E tô com uma pulseirinha aqui, ó. Uma pulseirinha. Vou com esse... Vou ver se eu vou com esse ou se eu vou trocar de brinco. Mas acho que vou com esse. E aí vou colocar uma máscara branca também, né? Que aí, ó, tô com o lábio hidratado de balme. E aí eu vou colocar uma máscara branquinha pra combinar com o vestido. E é isso, gente. Isso aí. Bora lá. Agora sim, gente. Troquei o chinelo. Coloquei a sandalinha. Vou colocar essa daqui. E... Bora. Casar. De novo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, parece que eu recebei na minha mão o seu Bruno Lutra Barreira. E a senhorita também é a CFA Sérgio. O que é o Bruno Lutra Barreira? É. É tudo e tudo. Vocês dois que estão casados, são marido e mulher, só caminho, com uma só atitude. Com autorização do juiz do católico, dos padrinhos. Agora o autorista fez dois de velho, agora pode. Gente, chegando aqui no restaurante, só pra avisar vocês que o quê? Estamos casados. Mais uma vez. Mais uma vez casados. Agora a gente tá chegando aqui no Cocu Bambu. Tirei a máscara só pra falar com vocês. Nosso casal de padrinhos já tá aqui aguardando a gente também. E que bom que deu pra gravar, pelo menos a gente tem a nossa cerimônia guardadinha. Casados, mais uma vez. Feliz amor. Eu tô com fome. Muita fome, a gente nem almoçou. Gente, de entradinha, pedi isso aqui, ó. É uma entradinha de escondidinho de carne de sol com macaxeira. Pensa que é gostoso. É bom demais aqui. Tá bom, amor? Ainda mais pra gente que veio sem almoço. Quatro da tarde e a gente almoçando agora. Cara, tá muito boa. Gente, agora o nosso prato principal. Camarão Internacional. Que é o prato mais típico aqui do Cocu Bambu. Quer servir aí, amor? Posso, posso servir. Dá pra ver isso. Por favor. E pra finalizar o nosso almoço, uma sobremesa maravilhosa. Ó, que delícia. Cara, tá boa, hein? Gente, voltamos pra casa. Vou tirar essa maquiagem, tomar uma ducha. E, ai, foi muito legal. Fiquei muito feliz que deu pra gravar. O juiz é muito querido. Nossa, foi muito simpático. Juiz, mó gente boa. Enfim. Foi muito legal. Gostei bastante. Nunca tinha visitado um cartório, assim, pra casamento. Nem fui testemunha de nenhum casal. Então, achei bem novidade, assim. Foi muito legal. O juiz era muito gentil, muito querido também. Deu tudo certo. Comemos, enchemos a pança de comida. E agora vou tomar uma ducha, tirar essa maquiagem. Colocar uma roupa pra ficar em casa. E espero muito que vocês tenham gostado de curtir conosco. O dia do nosso casamento civil, né? Como eu falei, eu também acho muito importante casar sim no civil. Então é isso, gente. Um super beijo de Deus, abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!